Dica de cinema com o filme Carga Explosiva, O Legado. No eleito, Edis Kroen, Ray Stevenson e Loa Schenable. Direção de Camille Delamarre, um filme de ação distribuído pela California Films. Classificação, 12 anos. O filme fala sobre pré-cal da carga explosiva. O início da trajetória de Frank Martin. Seu relacionamento com o pai é a vida antes de se tornar transportador de mercadorias desconhecidas. No filme, Frank é contratado pela fêmea fatale, Anna, e seus três deslumbrantes ajudantes. Mas logo, ele descobre que está sendo enganado. Anna e suas cúmplices sequestram seu pai, Ray Stevenson. E a fim de coagir Frank com ajudas e derrubar o grupo cruel de traficantes de seres humanos russos. Alimentar pela vingança, ele irá quebrar todas as suas regras. E não vai parar por nada para resgatar seu pai nesta longa viagem de ação através da Riviera Francesa. Fotografia esplêndida. Curto o trailer agora. Acha que é a primeira vez que apontam uma arma para minha cabeça? Você está me atrasando. E eu odeio me atrasar. Ah, olha só. A dona desconhecida ligando de novo. E por que você acha que a desconhecida é mulher? É só um palpite. Tá bom, pai. É o transportador? Cadê a encomenda? Mas o que é isso? Pisa. Todas fora do carro agora. Ninguém vai sair do carro agora. Dirige. Coloque isso aqui. Talvez a gente trabalhe junto de novo. Não vamos nos principais. O Banco Mediterrâneo já tinha sido roubado. Mas nunca desse jeito. O motorista é conhecido como transportador. Vamos fazer ele pagar. Será que eu posso ajudar? Olá, Frank. Quem está falando? Você e suas amigas pegaram uma coisa minha. E eu peguei uma coisa sua. Te dou 12 horas para achar seu pai antes que eu o mate. Eu estou nessa por sua causa e meu pai também. Me leva até o Karazor. Tem outro jeito? Na verdade, não. Ele está vindo. Vamos precisar de mais homens. 5, 4, 3, 2, 1. Carga explosiva ou legado. Por que demorou? Tive que colocar dois bebês para dormir. Up, 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 we're going up. A nova mercantil oferece para você, portador de necessidades especiais, vantagens na hora de comprar o seu Volkswagen zero quilômetro. Além das vantagens que a nova mercantil oferece, você ainda conta com a isenção de IPI, ICMS, IPVA e IOF. Quer mais? Vá até a nova mercantil. Apresente o laudo médico que comprova a sua necessidade especial e converse com os consultores que são altamente qualificados. A nova mercantil fica na Avenida Carvalho Pinto 55, em Arte Baia. Muita coisa acontece e muita coisa vai acontecer na sua vida. Você tem um caminho. Uma história. Sua vida são as pessoas com quem você divide os momentos que verdadeiramente importam. Você é parte desses momentos e esses momentos são parte de você. Festas de Flores e Morangos de Atibaia A Aviação Atibaia iniciou seu trajeto em meados de 1956 e desde então vem buscando excelência e conforto, mantendo um canal direto com a população. A nossa missão é transportar pessoas com respeito, pontualidade, segurança e qualidade. Vai ao trabalho? Passear com a família? A Aviação Atibaia disponibiliza serviços de fretados interurbano. São Paulo, Campinas, Jundiaí, Bragança Paulista, Jarenu, Piracaia. Onde quer que você vá? Leve Aviação Atibaia com você!